Música De 20 a 23 de agosto, pelo segundo ano, a revista Veja São Paulo realizou no Jockey Club de São Paulo o evento Grandes Chefs, com o tema Ano da França no Brasil Música A programação contou com diversas atividades relacionadas à gastronomia degustações comentadas de vinho, azeite, pimenta, chocolate, cerveja, chá, café, queijo e boa mesa foram oferecidas aos visitantes Música Chefes da famosa escola de gastronomia francesa Le Cordon Bleu ensinaram aos convidados segredos de pratos salgados e sobremesas Essa questão da combinação, vinhos, chás, cervejas, tem de tudo, degustação de tudo mas a questão gastronômica, a parte de decoração também é exatamente tudo voltado para a culinária, para a cozinha e isso é muito bacana Esse evento aperfeiçoa muitas coisas, detalhes que a gente não pega Hoje eu não vim ver nenhum curso eu vim só ver a feira, as exposições as mesas decoradas, estavam lindíssimas e ver se tem algum produto novo Música O evento também contou com exposição Kamikado Lounge Lard Center Espaço Atoll France Feira Gourmet Boulangerie Banqueteiros e outros espaços 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 Se tratando de uma iniciativa voltada para a gastronomie, ainda mais envolvendo o nome da França, é difícil para não participar. A comida, acima de tudo, é uma postura cultural. Grandes Chefs convidou para os jantares chefes franceses radicados no Brasil. Éric Jacquin, Emmanuel Bassolet, Laurent Sodor e Pascal Valerro. Grandes Chefs contou com o patrocínio de Claro, Tap, Kamikado, Lar Center, Batavo Pencilite, Polengue. Grandes Chefs